É verdade, a gente vem aqui sempre no cemitério, né, pra estar limpando o túmulo dos familiares da gente e aí a gente vê esses lixos, né, aí a gente fica muito triste de ver uma situação dessa aí por isso que eu pedi a reportagem pra ver Você estava contando que a sua mãe faleceu há 13 anos, há 13 anos você vem até o cemitério pra fazer e você nunca tinha visto o cemitério como está hoje É, não, é verdade, sempre a gente vem aqui todo mês pra estar limpando e a gente nunca tinha visto, assim, tanto lixo, tanta... Eu sei que muitas pessoas vêm aqui, muitos usuários de droga, né, e bagunça mas tem lixo demais, muito mesmo, então O importante também é que a população, cada um que utiliza do cemitério, mantém o seu espaço limpo É, não, cada familiar é responsável pelo túmulo do seu familiar, né Tá limpando, tá lavando, cuidando, né Mas tem muito lixo, muito mesmo Qual você acha que seria a solução? É, a gente faz um apelo, né, eu não sei o órgão público que é responsável mas eu acredito que seja a prefeitura, né Pra vir dar uma limpada, porque tem familiar da cidade inteira, né Aqui, então a gente queria que fosse limpo, né E aí E aí